E aí pessoal, Último Sobrevivente aqui, vamos pra mais um vídeo de Rust e hoje lhes apresento o Rust Console. Pra quem não sabia como era o console, o que era feito no console, hoje vocês estão vendo, tá? Sejam todos bem-vindos pra jogar no meu servidor Último Sobrevivente Vanilla Squad lá no console. Tivemos que relançar esse servidor no ping gringo, porque o Rust não conseguiu resolver ainda o servidor BR, tá? Então deixamos lá um servidor pausado, que o Rust tá mexendo e vendo o que tá acontecendo com as máquinas de São Paulo, tá? Isso tá acontecendo pra todos os novos clientes, tá? E vamos jogando nesse gringo, que é pra não ficar sem jogar. Você que gosta aqui do canal, quer aparecer nos idos de admin, então os meus servidores é pra você, tá? Não desejo prospectar gente de fora, etc e tal, não precisamos disso. Os servidores, tanto o PC como o console agora, será apenas para inscritos do canal, tá? As regras se aplicam às mesmas do computador. Se você fazer alguma coisa errada, você será banido. Se você for conhecido por utilizar aquele coisa no console que deixa no Recoy, agora não me recordo o nome, você será banido. Jogou em mais de 4 pessoas, fez aliança, você será banido, tá? Jogue certo, mantenha-se aí online nos meus servidores, sabe que vai ter um administrador que vai te ouvir e tudo mais. Tickets para suporte no console é lá no Discord, tá? Lá no Discord você será bem-vindo para reportar, para solicitar ajuda, tá? Agora estamos visualizando o trio que é o Viper, Boroni e Ryzen. Muito obrigado por estarem jogando aqui no meu servidor. Como não teve nenhuma divulgação oficial ainda, está com apenas 20 jogadores, tá? 20 de 100, que é a capacidade máxima do console. Se você tem um Playstation, vai poder jogar. Se você tem um Xbox, vai poder jogar. E será muito bem-vindo, tá? Agradeço a todos que jogarem aqui. Para você que não sabia que tinha rush de console, tem. Eu vou estar lançando aqui na descrição um giveaway para vocês. Algumas case, umas 3 case de console de Xbox e 3 case de Playstation. Lembrando, se você não tiver o console, você pode participar da mesma maneira. Você pode vender essas case, se for do teu grado, pode doar para algum amigo teu que tenha o console. Fica a seu critério que você vai fazer com as case, tá? Aqui está a base deles, eles têm bastante mobilidade já. Eu, para jogar isso aqui, cara, na mobilidade do console, já sou ruim no PC com teclado e mouse. Imagina no console, cara. Deus que livre. Mas está bonita essa base de pedra, a porta de metal. Já está ficando legal a base deles. Está numa build braba aqui. Boa sorte a vocês e sejam bem-vindos. Vocês foram os primeiros 20 jogadores da era último sobrevivente do console. O Argos e o Rei Loco já estão aqui na reciclagem. Pela janela, eu acho que deve ser acampamento do bandido, né? Pela recicladora. Estou tentando ouvir bem no fundo o som da música. Eu acho que é acampamento dos bandidos que eles estão. Então aqui a gente tem um pouco da visualização da parte de dentro. É uma experiência nova para mim. Eu não conhecia, não conheço nada de console. Não sabemos como é, não sabemos nada. Então é uma experiência imersiva aqui que se você é do PC, também vai estar tendo aqui junto comigo, tá? Lembrando que está rolando a rifa do canal, o link na descrição também. Junto com o giveaway de case para você concorrer gratuitamente. Sejam todos bem-vindos e vamos ver o que a gente vai conseguir capturar hoje. Chegamos aqui no XX Marrox. Também está na humildade. Servidor, vou acertar. Estartou agora. Estou capturando o início aí da galera. Estamos vendo agora um pouco do mapa, como funciona. As árvores do Rust, vegetação. O mar ali na direita. Temos que agradecer, né? Por ter pelo menos a possibilidade de poder jogar no console. Está bem massinha de modelar ainda, né? Mas tudo pode se ajeitar, né? Aos poucos as coisas vão melhorando, né galera? Queria tentar capturar algum PVP aqui no console, né? Vamos tentar. Tem pouco player ainda. Hoje é mais para divulgar para vocês a abertura e tudo. Vamos ver se eu conseguir pegar alguma coisa, né? Lembrando que está rolando a rifa do canal. Quatro ganhadores, cara. Quatro ganhadores. Vamos deixar quatro pessoas felizes. Tá? Quatro pessoas felizes. Você vai poder escolher. No dia eu vou fazer uma call privada com cada um dos ganhadores. Vou fazer uma... Vou gravar, né? Para transmitir também no YouTube. Fora o sorteio, né? O sorteio é tudo em live. Padrão. Quem quer ver como funcionam as sorteios. A aba ao vivo do YouTube tem todas as rifas. Salvo lá para sempre. Ganhou. Vou ligar na live. Parará. Beleza. Divulguei. Ganhou. Ok. Depois da live dos ganhadores divulgados, vou chamar um por um. Você vai querer o quê? Vai querer o PC? Vai querer um PC com 4060 Intel? Vai querer um com 4060 AMD? Vai querer o Pix no valor da cotação atual do dia? A pessoa decide, tá? Observando aqui o Barone 158 e passou um cara de cavalo lá em cima. Eu não sei se deu tempo de despausar a gravação na hora. Mas eu vi um... Eu vi um cara de cavalo lá em cima e não é do time deles. O time é o Viper Barone e Raizen. Estão aqui no farm. Dropa Lush. Quero ver como funciona. Boa. É tipo PC. O Rasmat tá bonito, né, cara? O Rasmat do Rush Console tá 5 estrelas. Tá 5 estrelas, cara. Estão chegando aqui a farmar radiação. Tenho muita curiosidade pra ver como funcionam esses farms de radiação. Pra você que joga console, comenta aí. As radiações PC barra console é a mesma coisa? As caixas ficam nos mesmos lugares? Tem alguma coisa de diferença? Como é que funciona a radiação? Que nem nesse canto direito, que é o funil quebrado. A radiação no PC é mais de 8 mil, cara. É gigantesca a radiação nesse ambiente aí. Gigantesca mesmo. Aí, fala pra nós aí se no console também é. Aqui em cima ali, subindo, é pra ter a recicladora. As caixas, essas partes assim da elétrica, com o uso de cartão. Comenta pra nós aí também como funciona. Se é a mesma coisa do PC que nós queremos saber. Ele aportei no Everton. Ô, Castor! Quero ver o que ele vai inventar, cara. Ele tá tentando meter uma fundação bem dentro da pedra. Tem glitch no console? Tem glitch de build? Essas coisas assim no console? Também? Vamos ver o que ele vai inventar. Lembrando, tá? Se você comprar a partir de 20 reais o número da rifa, você é adicionado no meu grupo de WhatsApp. Lá você pode achar dúvidas, você pode tirar dúvidas com o pessoal sobre o teu PC. Eu tô lá no grupo, eu mesmo que respondo todo mundo. A gente conversa, a gente briga. A gente manda alguns ir tomando aquele lugar. E assim vai. O grupo é top. O grupo é top. Obrigado aí, Everton ou Castor. Seja bem-vindo, seu Bob the Builder. Fala, galera. Quer ter a chance de ter um super PC com uma 40, 60? Ou o valor do PIX? Serão 4 ganhadores da nossa nova rifa, tá? Então, não fique de fora. Vem participar. O link tá aí na descrição. Você pode comprar um real. Tá participando. Pegamos o primeiro... Primeiro PVP capturado. Não consegui nem tempo de dizer pra vocês quem foi. Confira comigo no replay depois, mas vocês foram o primeiro PVP que nós capturamos no console. O Lucas M22 já tá andando de semi, cutelando. Cara, me incomoda muito essas bandagens com a cruz branca. A cruz tinha que ser vermelha. É a padrão do game, cara. Por que que os caras me meteram uma cruz branca nessa bandagem? Tá errado isso, cara. Queima meu zóio. Olha isso aqui. Tinha que ser vermelhinha. Padrão, né? Primeiro Socorros padrão. E sempre tem alguém tentando obter a apostinha, né? O Lucas tá... Eu acho que o Lucas comeu alguma coisa estragado, né? Tá aqui nos bandidos na roletinha. O jogador XX Marrocos acabou de chegar no porto. Tá aqui no farm. Entrou se curar. Tá com 95 de vida. Tem as bandagens. Tem os itens básicos. E uma crossbow. A crossbow, ela é forte também. Pra você que joga console, ela é forte pra caramba também. Igual era no... Igual era no... Igual é no PC? Nos start? A crossbow também dá bastante dano no console? Responde aí pra mim. O Everton aqui, cara. Aqui ele tava colocando a fundação dentro da pedra. Olha a base que ele tá inventando aqui, ó. Agora ele deve tá olhando e pensando assim... Meu Deus. Não entrou a outra fundação que tinha que ter entrado. O Everton. Que tipo de base que é essa que você tá fazendo? Conta pra nós aí nos comentários. Será que vai encaixar essa fundação? Ali fica. Aí não... Ixi. Deu. E Everton? O Everton achitado meu grupo de zap. Vou trollar ele lá um pouquinho. Galera, Wargost, Rei Loco e Rush C... Não. CSC. Já vão fazer o cartão. É bom que pra você que não sabe como faz o cartão, ó. É tipo o rush normal. Desceu, passou. Abriu. Já tá aqui no esgoto. No mesmo lugar que tava aquele carinha. Acho que no começo do vídeo, né? No começo do vídeo foi feita essa radiação aqui. Farmando as caixinhas e tudo mais. Pena que na visualização tá tão escuro pra gente, né? Mas ele já tá com duas Thompson. Tá tão fácil assim pegar arma no console? Agora. Tamo aqui no Marrocos. E olha a água como é bugadona no console. Tipo, eles tem que lapidar muito essa água, né? Podiam ter feito aquele azulzinho mais clarinho pra dar um chance a mais. Tá chegando aqui no farol. Cara, pra mim é muito legal porque é uma imersão nova. Uma coisa diferente. Né? É uma coisa diferente que nós estamos trazendo pra vocês. Fica legal. Você vai estar vendo esse vídeo aí. Eu acho que no dia 17. E no dia 17, cara, meu filho terá uma cirurgia. Vai tirar a amígdala e adenoide. Tô um pouco preocupado. Se você tem algum filho que já fez essa cirurgia, comenta aí. Ou se você mesmo fez, né? Comenta aí pra nós também. Cara, o farm no cu telo... O farm no cu telo não tem pra cabeça, né? É os melhores. E não é só os farmadios, né? Tem quem tá iniciando agora também. O Albert NL tá começando agora. Pegando as caixinhas no porto. Tomando uma aguinha. Pegando as comidas. E buscando aonde que ele vai fazer a barra. Agora estamos observando o Gustavo. 1, 3, 2, 6, 3, 0, 4. Já tá com uma cama craftada. Eu gostei do layout, né? O layout da barra aqui. Eu achei mais bonito que no do PC. O item ali. A lapidação do item mais simples e mais bonito que no PC. Minha opinião, lembrando. Cada um tem uma opinião. Por isso que vivemos em democracia, né? Cada um pensa de um jeito diferente. Mas legal esse estilo da barrinha. Agora estamos acompanhando o squad do Viper, Barone, Ryzen e Prince Bjell. Eles estão dominando o cargo ship. Só esperando pra pegar o lootzinho das caixas. Estão bem de boa. Crossbow 12. Pistola. Já estão tudo tranquilão. Nenhum counter até o momento aqui. Então, só esperar abrir a caixa e ir pra felicidade. E a base do Argost tá ficando boa. Tá ficando boa e tá ficando boa mesmo. O rush aí que nós estamos expectando. Tá dando um farm. Eu queria que ele olhasse pra base pra mostrar pra vocês. Mas esse lá não olha. Ô, que massa essa cama do dragão. Ô, clã do dragão vermelho. Ah, não, cara. Se desse pra fazer um plugin de clã aí. Já tinha o nome do clã de vocês. Aqui temos um jogador solo. Que é o WEPPF. Tá fazendo aqui um quadradinho. Ele tem algumas skins já. A base dele também é aquelas builds. Diferentinha. Vai colocar a porta com skin. Coloca. Quero ver se brilha. Brilha. Então é top. Brilhou. É skin de respeito. Encontramos aqui o Lisboa. O time do Lisboa. TR e Delas e o Albert. Estão no farm aqui no porto. Eu acho que vai dar uma treta no barco. Deixa eu ver se eu acho o pessoal do barco. Achei aqui o pessoal do barco. Nós estamos visualizando o Barone. Pegaram as caixas. Já que já abriu. Eles estão nos... Finalmente vão descer o barcão. O sistema de descer o barcão é o mesmo. Eu gostei mais do design lapidado do console. Principalmente... Cara, não adianta. Eu fico olhando essa barra do console. É muito mais bonita. Olha essa bazuca. Tem um cartunesco assim mais legal, sabe? Eita brilho. Cara, quem tem uma... Quem é meio tonto? Lascou ali, hein? Ah, cara. Conecte um controle. Como? O meu controle está conectado. Ah, acabou a bateria do meu controle, galera. Bom. Nível de bateria do Dol. Choque baixo. Vamos tentar usar ele mais um pouco. Ele está piscando. Não lembro de carregar o controle. É. Forçadamente vou ter que encerrar. Esse vídeo é dia de mim, tá? Vou ter que encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É... Hoje foi mais para divulgar o servidor. Já está com 35 players online nesse momento. Sem divulgação aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que já acharam o servidor pela lista e estão conectados. Sejam todos bem-vindos, tá? Agora vamos ter vídeos de console também. Muito obrigado a todos. Façam suas bases. Façam suas apostas. E vamos ver quem vai se sair melhor. Aqui na frente tem a base de um outro time, né? Vamos ver dessa forma se a gente consegue capturar um PVP. Porque ali, se eu não me engano, é a base do... Wargost? Não vou me recordar agora o nome dele. Ou é a base deles essa ali. Agora não estou conseguindo ver nada por causa do controle desconectado, né? Deixa eu ver se a gente consegue... Apertar X, ó. Ah, não vai dar para ver por muito tempo, cara. Nível da bateria do DualShock baixo. Não vamos nem clicar em nada. Vamos levar assim para ver se vai dar boa. Para visualizar mais um pouco. Cara, eu não lembrei de carregar meu controle. Desde que eu ganhei do Rust esse PS4. Eu joguei algumas poucas vezes, né? Porque daí não tinha servidor, nem nada. Então não compensava jogar. E nunca carreguei, cara. A bateria boa. Bateria boa. Se fosse a bateria do iPhone igual o do PlayStation, hein? Ah, aqui é a base deles, galera. Aqui é a base deles. Eu achei que nós estávamos perto da base do... Eita, preula. Eles estão sendo raidados, galera. Eles estão sendo raidados. Primeiro raid no console na hora que acabou a bateria. Eu não consigo ver. Consegui achar uma pessoa aqui do raid. Que é o Argost. O Argost. Eles levaram geral, galera. Eu acho que eles fizeram os caras aqui, tá? Eles fizeram os caras aqui, tá? Eu não imaginei que nós íamos conseguir capturar um raid. O Argost, Rei Louco e Rush raidaram. Os caras foram fazer o barcão. Voltaram. E estavam raidados. Estavam raidados, cara. Infelizmente, a bateria agora morreu de vez. Morreu de vez a bateria do controle. Eu não creio que nós vamos perder esse raid. Mas é isso. Com esse desejo de quero mais, deixe seu like para mais conteúdos no console, tá? Diga para mim o que vocês querem ver aqui do console. Procurem a lista de servidores. Último sobrevivente. Aba Vanilla. Enquanto não arrumam o nosso ping BR, estamos com o ping gringo, tá? Muito obrigado a todos. Não esquece de conferir a rifa na descrição. Tchau. Tchau.